Esse é um outro importante aspecto que também nos dá a chance de explicar algumas coisas logo. Em primeiro lugar, esse problema da transparência, da rastreabilidade é muito importante e fundamental para toda e qualquer emenda parlamentar ser impositiva, indicativa, enfim. É algo fundamental para todo e qualquer tema que envolva a aplicação do dinheiro público. Então isso é algo fundamental que está na construção, que onde tiver dinheiro público precisa ter transparência. Agora, a nossa ação não se resume, aliás, ela vai muito além do tema da transparência. E esse é um problema que eu vejo também, porque a maioria da mídia só fala de transparência e rastreabilidade. A gente se limitar à transparência e rastreabilidade é não querer resolver o problema. Por quê? Se a gente falar, olha, a partir de agora precisamos ter transparência, precisamos rastrear onde vai ser empregado o recurso e pararmos aí, essa captura do orçamento em patamares absurdos que inviabilizam qualquer projeto de governo, continuará. Então é por isso que a nossa ação visa anular todas essas reformas constitucionais que criaram a impositividade. Elas querem restaurar o modelo anterior. E foi por isso e foi em função dela que agora está se falando em uma negociação entre executivo e legislativo a respeito dos valores, não só de como vai ser aplicado e transparência, mas dos próprios valores, do montante disso. Então esse é um aspecto muito importante de ser dito, Glauco, que a gente se limitar, circunscrever o nosso debate à transparência é não enfrentar o tema e, pior, é entrar, na verdade, em uma questão acessória, uma questão secundária, que não vai resolver o problema fundamental desse desarranjo institucional a que eu estou me referindo.